O ano passado, a Marie e eu apresentamos um artigo analisando, comparativamente, o uso de teorias nas pesquisas dos dois principais jornos do Brasil, a Résia, dos dois principais jornos do Brasil, para tentar identificar o quanto o Brasil usava de teorias comparativamente com teorias dos grandes jornos internacionais. Nesse ano, a gente está fazendo uma continuação disso. Nós tomamos conhecimento de um artigo que a gente vai fazer um contraponto ao nosso próprio instituto. Então, a gente está baseando aqui um artigo que a gente tem trabalhado no Estado, onde a intimidade da pesquisa, a intimidade da pesquisa, o papel, o estudante, o artigo que o Pedro já explicou bastante, de que agrega-se o papel estrutural da pesquisa, que é uma questão essencial. Então, o objetivo é a oportunidade e a importância do estudo, enquanto de ênfase e caminho. O objetivo é dar respostas e trazer mais perguntas. O que é entendido como uma teoria? A gente vem desde Marcos, da Lian Marcos e Robin, que propuseram uma maneira para analisar a estrutura das teorias e como se pode desenvolver. O artigo do professor Ismo, esse de 2013, embora existem outros, que fala de que a área usa uma diversidade de grandes teorias. do professor Ismo, esse artigo é um daqueles, daquela série, a ISCOR, que tem de 1 até 6, se não me lembro, por ocasião da comemoração do ano da IMAIA Spartley, ou da ISR, agora não me lembro ao certo, de que um domínio bem definido, uma área fundamental para o que faz a sua relevância. Um artigo que analisa um escopo da área buscando pela análise de explicações. Esse da Lichten, que é uma teoria ideal para buscar a legitimidade. E esse da Gregor, do Lichten, que é os papéis da teoria. Então, a ideia é discutir, trazer perguntas, mais do que respostas, sobre qual o papel da teoria se existe uma relação entre maior ou menor uso da teoria e a evolução do campo de teoria. E a nossa ideia, no futuro, para o próximo comparar com a evolução de outras áreas, em que medida a utilização das teorias dentro de uma área. A relação dos dois principais ângulos internacionais. E se a gente está olhando um pouco a entre as teorias brasileiras. Então, só para resgatar um pouquinho, esse artigo de 2009, fez um tratamento sobre as teorias mais utilizadas. de 70% dos artigos que chegavam no mínimo. Esse é o principal importante, porque daqui a pouco vai aparecer nas publicações. Aqui está um gráfico desse artigo das teorias mais utilizadas. Aí, predominando a TAM, a TQB e outras teorias. Nós, em alguns gráficos parecidos, naquela wiki de teorias que a TQB, que a gente conhece bastante na disciplina, que é na disciplina das teorias, tá? Eles identificaram 154 diferentes teorias, e as 10 mais citadas são citadas em números de 70% da TQB. Eles identificaram as principais áreas jurídicas das teorias. Nós fizemos a mesma análise no Brasil, ou uma análise no Brasil, com a RED e com a TQB. E ficamos de 97 artigos. Então, de ambos até o ano passado, tá? Fizamos o Excel como base de educação. Aí está um pouco de detalhamento, como a gente expôs essa teoria, tá? E chegamos a um pouco de 8% dos artigos desses dois dunos, que utilizavam teorias. Então, lembrando que comparativamente aos dois principais dunos nacionais, eram 70%, e os nossos dois principais dunos nacionais, 8%, tá? Nesses 8%, 7 não mencionavam o uso no título. 4 mencionavam apenas de uma maneira genérica, e 5 deles, então 5%, mencionaram 18 diferentes teorias que não estão relacionadas às teorias citadas internacionalmente. Além de considerar o número baixo, né? 8% de teorias e... 8% dos artigos de teorias, é... uma quantidade significativa deles, dentro do que a Olicovski e a IACO, no chão, no seu artigo NEMAS 4, de 2001. Então, nominal, ou seja, de determinado elemento que acaba não discorrendo ele durante a realização do discorrer do artigo. Aqui está um conjunto, uma das teorias que apareceram nessa análise do Brasil, tá? E a gente pode ver que... Até aqui, então, é o lado da nossa participação aqui, que, de certa forma, defende que a gente precisa utilizar mais teorias dos artigos do Brasil, tá? A partir de agora, eu passo a falar sobre essas seis preocupações do artigo do Eibson e da Maloré, de 2014, e que é... contrário, então, ao que a gente estava dizendo antes, mas, como eu disse, nossa intenção aqui é gerar discussão e não dizer se deve usar mais teorias ou usar menos teorias. Então, eu vou falar sobre essas seis preocupações. A primeira delas é a tentação de reverter ou de levar, de conduzir o nosso processo de pesquisa para a compreensão de alguns tipos de ideias, tá? De que maneira isso se manifesta? Os pesquisadores podem tentar simplificar os seus dados de descoberta para conseguir o ajuste com algum tipo de teoria respectiva, tá? Segundo os autores, os pesquisadores sempre contam uma história quando eles estão fazendo os dados, e essa história poderia ser mais interessante e contada mais ao natural, mais deprimente, e não fazendo esforço com a teoria que está sendo utilizada. e que há uma tentativa para incluir nos resultados apenas aquelas partes do artigo que podem ser amplamente sustentadas pela teoria e poderia... ou retratizar a plena... A segunda preocupação é uma eventual distorção da construção do contexto. Os autores citam que nós temos determinadas preferências por um ou por outro e isso influencia as futuras orientações, né? Projetos e artigos, né? Esse sentido, esse primeiro e esse segundo, eles são neutros, né? Eles não representam uma preocupação, tá? Os pesquisadores são socialmente, culturalmente e historicamente expostos, né? Então, a escolha por uma teoria... Então, toda escolha de teoria, ela é influenciada pelo nosso contexto, tá? Nesse sentido, existe, e agora sim, o terceiro e o quarto representam preocupação, existe que o pesquisador veja apenas o que a teoria sugeste, né? E essa teoria já passou pelo filtro do contexto onde existe. Então, a gente reforçaria a primeira preocupação de que a gente acaba deixando o campo ali, nossa análise muito narrow, né? A gente acaba deixando isso mais restrito do que poderia, tá? E que algumas dimensões podem ser negligenciadas e diminuídas a dificuldade das influências teóricas, né? Lembrando, de novo, que é o filtro, se não teve nada que eu vi na teoria, eu tendo a descartar isso. Vai aparecer também, tá? O terceiro, a preocupação é a dificuldade do ajuste de uma teoria, né? Todos nós temos contato com teoria e com esforços metodológicos durante a nossa formação, mas de que não existe uma forma, né? Um dia para que a gente escolha a teoria que vá melhor orientar e avaliar a nossa pesquisa, né? Os autores também citam de que há poucas reflexões, mas ressaltando que é para olhar essa reflexão da nossa coleta, né? que é uma lei que se for no ponto de 2,5. Então, potenciais gaps, gente, o que a teoria está nos dizendo, né? O auxílio que a teoria pode nos dar e os dados que a gente tem para analisar. E que ao tentar contar uma boa história, a tentação pode ser para selecionar os dados que se encaixam, né? com esses frameworks que a teoria nos dá. A preocupação 4 é quando a gente investe ou busca teorias em outras áreas, né? E muitas vezes isso não se encaixa, né? E também pelo fato de que muitas vezes as teorias são facilmente aplicadas. Por exemplo, isso não é do artigo deles, né? De outro artigo. Quando a gente importa uma teoria da psicologia, a gente pode não ter o aparato necessário de formação para entender a profundidade ou a sutileza daqueles conceitos, né? Então, poderia ser importante ter em pesquisa alguém com formação nessa área para ajudar a calibrar o nosso entendimento, né? Em relação aos conceitos da base daquela teoria, né? E aí eles colocam a preocupação por que os editores, os revisores e mesmo os leitores podem estar menos interessados em mais um artigo estudando uma determinada teoria e preferindo um artigo com uma teoria diferente, mesmo que essa teoria não seja particularmente apropriada para aquilo que se está estudando, tá? Teve um... Só fazendo um conta-ponto, Teve uma edição do ANSIS, que não lembro agora qual é, onde houve uma espécie de oficina dizendo o contrário. que não se precisa mais um artigo, né? Na época era fazendo uma certa crítica a TAM, o TAUT e o TAUT 2, né? De que não se precisa mais um artigo sobre aceitação de tecnologias que usam. E o Basker e o Basker e o Myers trazem um artigo de 2009, uma moda na utilização de determinadas teorias, né? Pode gerar algumas correntes que podem facilitar a aprovação de um determinado artigo, e o conhecimento de outros poderiam ser mais interessantes naquele momento de determinadas teorias. A preocupação 5 é o custo de oportunidade na utilização de teorias. Aqui os autores trazem a questão de que nem todo estudo tem, aqui na preocupação 6, de que nem todo estudo tem como objetivo fazer uma contribuição teórica, né? Então, aqui o custo de oportunidade seria a perda da oportunidade de fazer construções dos artigos, né? Ao não usar outras teorias e outras teorias que poderiam ficar até mais. Em um editorial da Maia S4 e do Straub em 2009, ele cita no meio do texto que a teoria é rei, né? Então, esse artigo do Edson está colocando no título esse que existe. O próprio Straub aí cita que existe conservadoria e faz para ser combatido esses trabalhos inovadores, sem necessariamente fazer um intenso uso de teoria, especificamente bastante explorados para que sejam considerados. a utilização ou a não dependência ou o não enfoque de teorias tão forte evitaria que se vá ter uma nova crise, como se tem ou se teve a dificuldade. A sexta preocupação é o risco da trivialidade. É uma preocupação bem interessante. que um artigo pode fazer uma excelente contribuição, né? Se os resultados impíricos são interessantes, contribuintes, mas que pode ser rejeitado pelas revistas, pelos pares, pela contribuição teórica pequena. Essa parte que vem do artigo do Edson é interessante, né? Coloca que é uma forma perversa, que a trivialidade também pode ser resultado da exigência do rigor teórico. que favorece a validação ao invés da utilidade. Ou seja, existe uma trivialidade, né? Não o uso da teoria adequada, mas também pelo uso da teoria adequada eu posso ficar excessivamente voltado em validação ao invés de utilidade, tá? E aí os autores propõem essa teoria light quando a principal publicação, quando a principal contribuição de uma publicação não seja teórica, possa ter um uso mais light de uma publicação, tá? Então, já encaminhando para o encerramento, o que a gente percebe é que no Brasil a gente tem uma ênfase bem menor a teoria, mas a gente não sabe porque isso está nos próximos passos, né? A gente tem um uso de 5%, contraposição ao 70% nas universidades internacionais, tá? Os artigos nas revistas internacionais também têm uma menor diversidade, tá? E a quantidade de artigos é similar na comparação dos revistas internacionais. Mesmo considerando diversas explicações para a grande diferença da presidência de teorias, é um aspecto curioso. Não sabe o que é e sabemos que é isso, tá? Mas é uma coisa que a gente vai tentar, já está tentando aprofundar, tá? Então, o que a gente ia deixar para discussão, tanto aqui quanto é a discussão que a gente está passando também para artigos, é qual é o papel das teorias? Existe essa relação maior ou não, tá? Por que a gente tem que falar o que está aqui? Como fazer, principalmente trazendo a cor nessas seis explicações, como fazer para que a teoria seja, de fato, continuada? Então, como um elemento limitador, de acordo com as três explicações, tá? A gente está, então, agora fazendo uma análise detalhada desse artigo da rede da GIST, 86, tá? Para tentar identificar, então, mais detalhadamente, as áreas geridas, de acordo com a tipologia da prova, que é bem interessante, também, que é da utilização ao longo do tempo, também pelas teorias da Greco, né? Então, aí, teorias para análise, para explicação, para percepção e para design e ação, que o Tieto já detalhou antes, que, né? a pesquisa de dados, que ficou com o artigo de pilot, e identificação, ou tentar identificar que o uso das teorias que a gente está fazendo, estaria, em alguma maneira, atuando de forma que a gente está fazendo a reprimência dos Estados, né? Então, lembrando, eu aceito preocupações. Se existe uma... está sendo forçada a barra, né? Para que tenha um fim com a teoria, ou, se não, se elas estão... Estão... Essas nossas... Estão usando a teoria de uma maneira que não estava sendo forçada. É isso que eu queria apresentar. Aproveitando a oportunidade para agradecer e parabenizando também o Alexandre e o Carmo por toda essa organização, né? Dá bastante trabalho. E também, de cedo, o levo de publicidade, desde o primeiro início, está participando dessa discussão. E é uma discussão, né? Mais aberta, que sai mais com os nossos questionamentos. E é muito interessante perguntar. Acho que eu vou falar também. Espero que, de uma maneira ou de outra, tenham conseguido ouvir, pelo menos, a principal parte. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.